A hiperbárica, muita gente fala da questão da... Pô, tome água também que é importante, né? A questão da cápsula hiperbárica, na verdade, ela serve para várias finalidades, né? Foi encontrado essa possibilidade de ajudar também na recuperação da cirurgia plástica, mas também ela serve para uma porção de coisas, né? Uma porção de coisas, né? Para recuperação, enfim, como vocês estão usando, mas para pacientes diabéticos, né? Então, assim, teria que você falasse um pouquinho da gama, das possibilidades que existem na hiperbárica. Terapia hiperbárica, inicialmente, ela começou para auxiliar pacientes com lesões de difícil cicatrização. Então, pacientes que tinham problemas vasculares, como o caso de pacientes diabéticos, né? Osteomielites, celulites em pele, lesões ativas, né? E que não cicatrizavam. Mas foi se percebendo que essa utilização, ela tinha uma gama de utilizações. Por quê? Porque o que acontece na terapia hiperbárica? Você vai entrar dentro da câmara hiperbárica e vai respirar oxigênio. A efetividade da sessão, ela depende, sim, se esse oxigênio, ele é puro. Por isso que é importante ter a usina de oxigênio. E respirar não é só pelo nariz, né, doutora? É para ter a pele também, né? Exatamente. Então, o oxigênio puro, quando você entra na câmara hiperbárica, você vai sofrer uma pressão ali dentro. E esse oxigênio sob pressão, quando você respira ele, ele vai para a sua corrente sanguínea. A sua oxigenação, ela vai ficar 20 vezes maior. 20 vezes maior, vai ocorrer muitas coisas benéficas no seu organismo. Ele vai aumentar a sua circulação, melhorar a sua perfusão. O uso de antibiótico que você está fazendo o uso vai ser potencializado. Então, para essas lesões de difícil cicatrização, ela vai propiciar uma aceleração na cicatrização. Para a cirurgia plástica, assim como outras cirurgias, o que acontece? Quando você passa por uma cirurgia, o seu corpo vai passar por um processo inflamatório. Então, quando você entra dentro da hiperbárica e respira esse oxigênio, vai ocorrer uma neovascularização. A sua circulação, a sua cicatrização vai ocorrer de forma muito mais acelerada. Esse oxigênio, 20 vezes mais, em maior quantidade, circulando no seu corpo, vai diminuir esse processo de inflamação. Vai prevenir fibrose, vai prevenir seroma, trombose, né? Então, ele vai acelerar a sua recuperação de forma muito efetiva. Se percebeu também que muitos atletas usam, até todo mundo pergunta assim, gente, Neymar tem uma câmera hiperbárica, Cristiano Ronaldo, né? Por quê? Porque você percebeu que essa oxigenação 20 vezes maior permite uma recuperação de lesões musculares, né? Nesses atletas e, além disso, ela vai aumentar a potência desse atleta, digamos assim, né? Porque os músculos bem oxigenados vão aumentar o rendimento do atleta. Então, por isso que tem grandes clubes de futebol, por exemplo, que todos os jogadores fazem para aumentar esse rendimento. Associado a isso, também se percebeu que a câmera hiperbárica pode ser até chamada de câmera da juventude. Não, parece que tem as sessões, né? Exatamente, que é um outro protocolo que pode ser realizado. Porque a oxigenação faz com que haja uma produção maior de colágeno. Vai melhorar a pele, vai melhorar o tônus da pele, unha, cabelo, né? E também auxilia nessa parte da juventude, digamos assim. Então, hoje a câmera hiperbárica é uma tecnologia de ponta. No pós-operatório, é um divisor de águas. Tanto que quando o Marcelo começou a fazer vários cursos e começou a se difundir, ele falou, eu quero uma câmera hiperbárica dentro da clínica porque eu preciso levar esse diferencial para os meus pacientes. Porque esse diferencial vai trazer um diferencial no pós-operatório do meu paciente. E tudo que for trazer diferença e otimizar e melhorar o pós-operatório, com certeza nós iremos em busca e vamos trazer, com certeza. Com certeza.